Fala aí pessoal, iniciando o dia aqui, deve ser umas 8 horas da manhã agora, sei lá Tô aqui com o Michael pescando, tô aqui com o Michael pescando em Mongaguá E tava difícil, tava difícil, a gente foi batendo o rio todo até que Até que, olha ele aí ó A boinha aqui não perdoa hein Roubaleiro, roubaleiro Soltar ele aqui, fazer um bala mergulhinho, deixa eu soltar pra lá pra não atrapalhar aqui o ponto Tomar cuidado que aqui tá escorregando pra caramba hein Mongaguá em chão hein Oi, bala mergulhinho, já foi, já foi E aqui já sabe né Falei que eram 8 horas, me enganei gente, 8h40 já Deixa eu me colocar aqui mais pra dentro Maria tá de vazante, os roubalos tão atacando lá pra dentro né Não sei se dá pra ver a A luminosidade, se a luminosidade tá boa da imagem ou não Ó, bateu de novo, ó, pegou Nossa meu, eles tão aí Os roubalinhos E pensar gente, que o pessoal tá vindo aqui com o lambari vivo Pegar esses roubalos e matar tudo desse tamanhinho Mata tudo Michael, põe boinha Foi tu que jogou ali o negócio? Foi roubalo que comeu Não sei se vocês escutaram o barulho, foi roubalo que comeu na superfície Vou botar o stick Vou botar um bala mergulhinho aqui Vala mergulhinho, isso Ó galera, o esquema aqui Shedzinho direto no anzol e na boia Joguei um pouco mais pra lá Daqui a pouco eu vou meter ele ao stick mesmo Só não sei se a imagem tá saindo por conta da luminosidade, mas Ó, bateu de novo Tá, tava com o roubalo na linha aqui Só que é tudo esse padrão do micretar Ó, pegou Nossa senhora, aqui é o poço Pegou mais um Bom Já vimos que isso aqui funciona? Eu vou tentar meter um stickzinho Olha lá mergulhinho Quer vir daqui, Michael? Porque eles tão batendo bem aqui, ó Antes de colocar o stick Eu quero testar com esse daqui Vamos ver se vai com esse microjiguinho aqui Embora aqui tenha bastante enrosco Eu não vou deixar ele tocar o fundo não Mas os roubalos tão pegando numa nervosia Tavam pegando, né? É, eles não tão querendo vir no microjiguinho não Nossa, tô andando aqui com medo Que o chão tá escorregando Que é uma beleza, viu? Olha, é cheio de peixinho ali na superfície também Deixa eu vir aqui mais de baixo Aqui é cheio de teia de aranha Tem que tomar cuidado Pra não se enroscar nelas, ó Não enroscar a orelha nelas E também se pegar a linha, né? Às vezes você joga a isca na teia Ó, o balinho tá por aí Ô, Michael, tu tem camarão aí? Tem Tem? Opa, valeu Ó, galera Os camarõezinhos aí que o Michael fabrica Vou botar um aqui na boinha, hein? Vou botar direto aqui no anzol Vamos ver cadê a barriga dele, tá pra cá Eu gosto de fazer o anzol saindo pela barriga Cada um tem seu jeito aí de Aqui a mosquitaiada tá pegando solta Pelo menos Eu Pelo menos a mim Aí ficou meio Ficou meio cacunda de Notre Dame aqui Mas vai dar certo, hein? Ó, os peixinhos estão ali embaixo da ponte O Michael jogou ali Também Vamos ver se o robalinho vem Se o negócio é a boinha Olha Os peixinhos tudo pulando Aqui tem robalinho embaixo deles comendo Opa Tomei Ficou Olha Já é maiorzinho Olha Já é maiorzinho, gente Ou não? É Maior que aqueles que eu peguei O cardumi tá junto Ah, escapou Como é bonito aqui, hein, gente? Olha só Centrinho de mongaguation Centrinho de mongaguation Ai Ó, o que que eu fiz? Eu joguei agora A boia E ela bateu na parede, né? O que que eu tenho que fazer, gente? Pode até ver que deu uma amassada aqui na haste dela, ó Amassou Mas principal aqui, ó Tem um nó Que eu dou aqui Eu tenho que Dar uma forçadinha Conferir o nó Porque às vezes Só de fazer isso Seu nó vai pras cucuia E você pega um peixe maior Ó, tô fazendo bastante força aqui Seu nó Seu Olha o robalhinho Comendo aqui na superfície, velho Passou do lado da taísca, Maico Deu pra ver ele subindo aqui Já era maiorzinho também Tem uns robalhinhos bonitinhos aí Jogar aqui Vamos ver se o robalho bate aqui Mais pra essa parte Caramba, ali onde eu tava Tava sombra aqui Já tá pegando um mormaço, hein Deixa eu voltar aqui O peixinho que eu tô achando que é a cor Tamanho e cor eu tô achando Chegou o Simon Beleza Tô aqui de mão galera Que me deu o chadzinho Que pegou os robalhinhos aí Tô ganhando um presente, hein Pô, Simon Obrigado, velho O que que é isso aqui? O suporte, cara O suporte de câmera aí Aposentar O suporte de pesquisa Nossa, meu Mais show Valeu Esse suporte Ele Você pode regular ele Tanto pra filmar o celular de pé Como deitado Ele tem um A chavinha aqui A presilha aqui Aí não corre nenhum risco De celular cair Ou alguma coisa do tipo Caracas Agora eu tô ficando profício, hein Caracas Valeu, velho Deitar é que bateu uma isquinha também O suporte que eu tenho É esse aqui, ó Na gambiarra, né O celular eu encaixo aqui Com elástico E vai indo Agora vamos ver Vamos ver esse suporte novo aí Eu já tô com suporte novo aqui, ó Ô, Simon Depois dá uma filmada E me manda um vídeo aqui Só pra galera ver Como eu fiquei sexy Com esse negócio Agora Será que é o primeiro peixe Com suporte novo? Ai, meu Deus do céu Ele tá um pouco mais pra frente, né Não sei se vai dar diferença na voz Na imagem Boinha tá lá Vamos ver se o robalo pega Quem? Ó o Pitu Nossa, velho Ó o Pituzão ali O Michael vai pegar, hein Esse japonês vai aprontar Olha lá Tá achando que é o senhor Miyagi Olha lá E é mesmo Caraca Olha o Pituzão que o Michael pegou Não, coloca tu, velho Vai pegar Não, mas tá com a boia Nossa, esse Pitu é gigante Para os robalo Vamos ver Vamos soltar Tá pequeno pra ele, hein Esse Pitu tá grande Vamos botar ele aqui E vamos ver o que acontece Nossa, velho Peraí, não solta não Valeu, Michael Meu É uma coisa assim Não quer pegar Às vezes acaba se ferrando Mas vai ter Esses japonês são tudo doidos Olha o Pituzão, velho Vamos ver se o robalo Vem batendo isso aqui Já pensou ter um robalão aí? O robalo Esse Pitu dá pau no robalo, hein Você pega Eu não tava filmando Eu não tava filmando O Pitu lá caiu Não, não Com o peixinho O verdinho Os robalinhos voltaram A gente foi Foi pra debaixo da Foi pra outra ponte ali Foi Os mosquitos carregaram a gente De volta pra cá Olha lá Vala mergulhos, hein Caramba, gente Eu sou muito vacilão Faz favor, Sário Aqui, ó Já tá filmando Já? Tá filmando ainda Boa Caraca, eu botei o stick Botei o stick Nem vi ele batendo Eu tava sem o celular Ah, soltou aqui Soltou aqui Vamos lá Faz o rescue Sai, garça Sai, garça Sai que não é pra tu Pula pra água Vai embora Vai embora Boa Ó, gente Tira as crianças Da sala agora Olha como ficou Esse negócio aqui Olha Valeu, sai Essa estiqueta Essa estiqueta aqui Já tá famosa No canal Vários vídeos Aí ele já Protagonizou Pegou? O amigo Mandar até um abraço Pro amigo lá do Rio Tiago do Roubaleiro Fishing Ele me falou Que essa isca aqui É uma réplica É da Chubby Pencil Olha, bateu lá de novo Roubalinho tá Olha, pegou Ai, pegou e soltou Caracas, velho Viram? As garças ali Laboyeta Aí Mais um roubaleiro Aqui Tá bravo Tá bravo Tá bravo Menino Vem aqui Vem aqui Roubaleiro Oi Escapou Tá beleza A garça já veio seca Vamos ver aqui Seu Noboro Falou que tem peixe Seu Noboro Amigo aí Do canal Falou que tem peixinho Aqui Vamos ver pra cá Pode ter o stickzinho O que que sabe Não pega uma trairinha Muito doida aqui Já pensou? Eita Tem uma doida ali Travei não, Michael Botei aqui, ó Camarãozinho Da Universe Fishing Num esquemante Enrosco Vamos ver se Desencanta aqui Já vi bater uns peixinhos Que eu não sei se é traíra, né? Mas tinha uns peixinhos Se alegrando aqui Jogar ali Vamos ver se enrosca Num peixe, hein? Olha lá Tá batendo alguma coisa na água Deixa eu apertar bem a frição aqui Se ela pegar Vou ter que chamar Já almoçamos, né? Vamos continuar a pescaria Eu não ia mostrar o almoço pra vocês Pra não fazer essa sacanagem, né? No vídeo Vamos ver se sai mais um peixinho, ó Achamos uma vaguinha aqui Agora A gente deu um rolê E o rio tá bem ali, ó A ponte tá ali, ó Aquele muro amarelo Paramos bem pertinho do rio Vamos ver o que acontece agora Nessa segunda parte da pescaria Filmou? Caraca, a gente não tava filmando Bateu no stick Todo mundo viu aqui Menos a câmera Olha isso Olha que perva bonito, gente Olha isso Mongaguá saindo Mongaguá, hein? Agora é negócio Caraca Olha, velho Perva bonito Vamos ver se ele sai da água Tava com a frição fechada Fechada porque Mas agora Nossa, desacreditei Vamos ver se ele vem Vamos ver se ele vem pra foto Nossa, tá na pelica Se escapar, escapou Ia soltar do mesmo jeito Caramba Olha que perva bonito, gente É fera de Mongaguá Ai, caramba Olha Bonitona, hein? Bonita, hein? Deixa eu pegar aqui, Michael Valeu Olha, galera Olha quem deu sorte aqui, ó Ela foi no carro Dona Eliane Dá o Tico aí Canal Tico e Lee Um abraço aí Vou tirar uma foto aqui Vou fazer um valamergulhos pra cá aqui Pra não espantar Rapaz, você vai crescer, hein? Vai crescer, maravilha? Valamergulhos Boa Foi-se embora Caramba Estava despretensiosamente Estava nem com o apetrecho de filmagem aqui Acabamos de almoçar e tudo mais Caramba Deu pra mim Olha lá Vim filmar aqui a Dona Eliane Ela não tava Agora ela voltou aqui, ó Não, mas você não viu o tamanho do robalho Agora 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 tá completo aqui o canal Pescando com o Tico e Lee Tico e Dona Eliane também Encontramos aqui por acaso Assim que é legal, né? Caramba Se tivesse marcado Não dava certo Verdade Paraty, Vi É, tem umas paraty aí A ondinha tá engordando aqui Pode ser que tenha um robalo, hein? Olha que tem a saidinha de água ali também, ó Promissor Ah, tem um cara aí Maré cheio aqui Promissor de ter um robalinho aqui É, mas É, aqui tá seco Ó, aqui deve ter os pitua, hein? Se bem que eu não sou Que eu não amo Quer dar uma olhada ali? Se bem que ali também é O cara passou de moto Dá o celular Dá o celular Sai pra lá Tem que ficar Meio aqui de cima É É É uma linha Tá bonito aqui, hein? Ó lá Ó a santinha Cara, isso aqui tá com muito cara de roubalheiro Ó isso Jogar ali Já pensou? O problema daqui, gente É que passa muito dois caras numa moto Entendeu? Ah, o nome desse ponto eu já sei É dois caras numa moto Fica brincando Tô filmando Tô filmando Tô filmando Pode sair no YouTube em vocês? Depois vê lá Canal Danilo Dog TV De pescaria Danilo 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 Dog TV É Vou fazer o videozinho e botar lá Valeu Oi, caraca Quase que eu pisei no vômito Ó o trem Não vai ser Atropelado aqui pelo trem Pelo amor de Deus Quem lembra desse lugar aqui, gente? Lembra do vídeo Da Fera de Mongaguá? Foi ali, meu Foi por aqui que eu peguei o roubalão ali Quem ainda não conhece esse vídeo Corre lá, hein? A Fera de Mongaguá Será que eles estão embaixo da ponte ali? De manhã a gente estava daquele lado, né? É É Vai ser legal Deixa a Maré levar um pouco a boia Se inscreve no canal Curte Comenta Compartilha Compras Na Universo Fishing Cupom DOG5 Para ter desconto, hein? De até 10% de desconto Desconto no curso do Regis Do especialista de roubalo Cupom DOGTV10 Lá na Hotmart Dá uma olhada no link aí na descrição Michael Quero te agradecer aí A parceria As primeiras vezes que eu vim pescar nesse rio também Eu não peguei nada O Michael Tá A gente vai voltar aqui E vai fazer vídeo E o Michael vai estar pegando peixe A gente veio dar uma explorada Hoje O Michael veio eu conhecer Saiu uns peixinhos Vocês viram aí que Mas esse rio é difícil mesmo O pessoal mata peixe demais aqui O pessoal vem no lambari E Extermina roubalinho aí desse tamanho Infelizmente Mas Foi um bacana passeio aí Deu para eu fazer um videozinho Ganha um presente sexy aqui, ó Presentezinho sexy E é isso, gente Até sexta-feira que vem 19 horas Um grande abraço E Falou! Não, eu estou coçando pra caramba aqui Tomou ele? É Cadê esses roubalinhos?